E aí galera, beleza? Urso Supergamer na área, trazendo pra vocês O MSI, exatamente Foi pedido aí do Lucas Carvalho Barcelos Ele pediu faz um tempo já Mas só que eu não tinha, não tava achando certinho Mas eu achei aqui e tô trazendo pra vocês o MSI, beleza? O MSI, ou sim o MSI, tanto faz, do jeito que vocês quiserem falar Eu tô aqui com esse busão, é o primeiro busão lá do negócio Lá da bagaceira lá Vamos entrar dentro do busão aqui E eu tava dando uma testada aqui Eu tô aprendendo a ligar o busão, ele tá ligado já Vou desligar Deixa eu... Vai desligar o busão Tá desligado o busão Facilmente de ser ligado Não tem nenhuma dificuldade no mundo pra ligar isso aqui É simplesmente você apertar E Ele vai ligar essa chavinha Você espera tocar a musiquinha Aperta N pra entrar em neutro Se não tiver em neutro Olha lá o botãozinho clicando lá Botãozinho clicando Se não coisar Se engatar certinho Daí Vocês apertam M E tá ligado, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade na vida Daí É... A setinha ali, ó A seta no ETS Pra direita Aqui, ó O ponto, né Do lado da vírgula ali O ponto Ele puxa o freio de mão Despuxa e puxa o freio de mão Você aperta o D Tá engatado É só Apertar o 8 Pra dirigir Pra... Acelerar E o 4, o 5 Pra virar E o 2 pra frear Vai ser variar Olha lá Virando o 4 E o 5 Só que eu sou barbeiro E... Apertando mais Você... Apertando mais Você vai... Acelerar Muito mais aí Olha Vai dar uma... Bela avança aí Na aceleração do... Do ônibus Olha lá Ok Eita Eita Eu sou barbeiro Barbeiro é pouco pra mim Vamos tentar fazer um negócio certo aqui Esqueço o nome de que é o freio uma vez Às vezes Esqueço o nome de que é o freio O espelho é meio bugado mesmo Dá um pouco de leve no espelho Mas tem nada a ver, tá É do estudo do jogo mesmo Vamos solerar então Vamos ver quantos que a gente pega por lá 50 Inspiro Tá, vamos chegar a 50 pelo menos Olha Acho que vamos, hein 60 70 70 70 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prefefefe Vai bater no Mercedes Pronto Pronto Então aí galera Eu tô trazendo um ônibus pra vocês Porque eu achei um jogo legal também Faz um tempo aí que eu tô Tô jogando não Faz um tempo que eu tô procurando ele aí E eu achei Pra me testar aqui certinho Minha mãe chegou aqui E aí pararam Caso bati Deixa eu travar aqui Travar, vamos fi, vamos fi Deixa eu aperto o botão Vamos embora Primeira Vamos reto aqui mesmo Tem que andar 80 por hora 80 por hora, vamos lá então Vamos acelerar a bagaça Então, olha lá Fica na Yanda Fica na Yanda Vamos lá Já vou até dar seta aqui Já Até dar seta pra Pra Passar o carinho ali Vamos lá Vamos lá Eita, pega O jogo crashou Eita, eita, eita Eita, eita, pega Voltou do nada Voltou do nada Tinha dando um crash no jogo aqui Um crash, crash Tinha crashado o jogo aqui Porque Sei lá, porque Mas tinha crashado E agora voltou do nada Assim Foi muito louco Vamos ver aqui, ó Ah, tem outro ônibus aqui, ó Que eu deixei aqui Esse aqui eu tava jogando com ele Deixei ele ali Vou fazer essa cor aqui Eita Cheguei em casa Vai doido, vai doido Bora E galera, e apertando os 5 Vocês fazem o volante voltar Normal E eu derrubei o poste Vocês fazem o volante voltar no meio Apertando os 5 Nosso passageiro aqui Crash de novo É tipo como se fosse multa, fraga, então Olha lá Pressure and the secret pedestrian E eu derrubei o poste de novo Vamos acelerar, vamos acelerar Vamos andar no meio da rua mesmo Vamos virar aqui Eita, pega Engantar a ré Apertar no N E o R depois Aí, ó Ó Eita O carro cai quando bate nele Sumiu Vamos lá, que louco Ó Que doido Ó Só pode cair, né Então galera Chegamos aos 500 inscritos Muitos Muitos Obrigados A todos vocês Que acompanham o canal Espero que vocês Estejam gostando Porque eu estou Muito feliz Meu objetivo desse ano É chegar a 1k Descrito Que É o objetivo de todos Eu acho, né Que estão começando Mas O meu Acho que vai ser um pouquinho melhor Porque eu tenho a ajuda de vocês E eu bati no quadro De novo Eu sou muito tranquilo Eu sou nessa bagacinha E o meu vai ser muito mais rápido Porque eu tenho a ajuda de vocês E sempre vou ter Tomara Vai buzinar pra véia Filha da mãe Até bem que minha vó não vive isso É... Então galera Muito obrigado aí mesmo Seria tão bom se esse buzão acelerasse Muito obrigado aí mesmo Por todos vocês estarem ajudando Ou não Sei lá O que vocês estão fazendo aí Mas todos que cheguem no canal Dão compartilhar no vídeo Gostam de um vídeo Particularmente de um vídeo Ou outros É... Mas... Eu realmente Quero muito Que vocês Crash o jogo assim que nem eu Eu quero muito Eu quero muito mesmo Que vocês Me ajudem aí Eu não tô pedindo Eu nunca roubei Eu nunca matei Eu nunca fiz nada Só no jogo mesmo Tô usando galera É... Eu nunca pedi nada assim Pra Papai Noel Porque eu não acredito Eu nunca fiz nada assim Eu acho Que pra humilhar alguém Aqui do canal Eu... Vai bater Sempre que eu entro Ele dá um solavão Eu... Sempre gostei assim De games Então... Eu espero que vocês Estejam gostando também Porque eu curto bastante Fazer isso Então temos aqui Dois olhos Então temos aí Quinhentos inscritos E... Claro né galera Vocês sabem como eu sou Eu sempre agradeço aí Quem me ajuda E eu... É... Só uma visão só Eita Eita Bati Não Então galera Eu sempre agradeço aí Quem me ajuda Beleza Então Eu sempre agradeço aí Eu agradeço lá pra cá Eu sempre agradeço aí Muito obrigado então A todos que estão me ajudando Porque Caraca Vocês são demais É... Vocês são uma grande família Que me ajudam pra caramba Cada vez mais crescendo aí Muito com vocês Beleza? Aqui não Eu acho que eu dei no bem Pufo Caramba Eu tenho o carro Caraca Eu tenho a família Não Caraca Olha lá O carro tá bugadaço Que doideira Vambora aqui então Bora Bora Vamos dar uma rola aqui Eu não sei qual o objetivo desse jogo Se tem que ficar no ponto mesmo Pra pegar Os passageiros Porque eu não vejo passageiros nos pontos Eu não vejo nada Eu vou ter que procurar certinho Vou entrar aqui Não Vou reto Vou acelerar Ainda aqui Deixa eu ter uma arma do meio do caminho Que isso Acaba o mapa aqui Deixa eu ver o que acontece Caraca A parede que Invisível Os carros passam Sempre assim né Sempre o jogo passa Sempre os outros carros passam E a gente não Você preconceito com os jogadores Ai ai Então galera The Forest está no multiplayer Mas pra você que não sabe Agora dá pra você jogar com seus amigos No modo copy É Eu dei uma olhada lá Vou gravar com o Julu Julu também tem o The Forest Eu Eu tenho ele faz um tempão já Desde quando lançou Mas eu nunca gravei Porque Eu nunca gostei desse jogo Fala a verdade mesmo Eu nunca gostei Não tenho uma ideia principal pra mim Pra mim Para 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 Pra mim o jogo não é tão bom Eu não curti Tem gente que curte eu também Eu Achei que ia ser muito mais louco E eu Afoguei o caminhão Afoguei o ônibus Deixa eu ligar ele aqui Mesmo esqueminha Olha lá Aperta o ele Deu pane Acabou a bateria Acabou a bateria Vixe marido Acabou a bateria O que eu fiz aqui Acho que eu bati o caminhão demais Mas é isso aí galera Vou Continuar falando aqui É É Eu não tava gostando do jogo Porque Sozinho não tem muita graça de jogar Mas Agora que saiu o multiplayer Eu vou gravar com certeza Com o Julu Porque Um dois É outra coisa né Farme o simulade sozinho Sem jogo Um dois É outra coisa também né Mas então É isso aí Que eu queria falar pra vocês Eu ia parar no ponto ali Mas O caminho O ônibus Desligou Não liga mais Não liga mais Eu queria que ligasse Mas não vai dar Então galera Eu bati no microfone aqui Mas então galera É isso aí Foi um gameplay rapidinho aí Pedido de Lucas Lucas Carvalho Barcelos Ele pediu essa gameplay Então tá aí Lucas Muito obrigado pra vocês que assistem Deixe seu like aí Se você quiser um game Alguma coisa assim Que eu consiga achar Deixe aí Pra mim Pra mim ver Se eu Se eu gravo ou não É Não dê mods assim Mods Jogos Muito difíceis Que De achar Difícil de achar Beleza Mas é isso aí Fiquem com Deus Até a próxima E Tchau